Você quer trocar de carro? Então vai pra cá, vem pra Piraberaba, porque aqui tem Alemão Automóveis com ofertas incríveis pra você! As melhores ofertas em veículos seminovos, com qualidade, garantia de procedência, é aqui na tua loja. Bom dia, Alemão! Bom dia, Fábio! Com certeza, tem várias ofertas pra vocês hoje. Pode ter certeza! Vem pra cá, fala com o Alemão, que você vai fechar um grande negócio. Olha só a primeira super oferta! Eu tenho pra você, aqui no Alemão Automóveis, esta Chevrolet Tracker. É uma RTZ 1.4, é uma 2017. Hummm, cheirinho de nova! Nesta você vai levar pra casa, numa super oferta do Alemão Automóveis. Ela está apenas com 24 mil quilômetros rodados, baixíssima quilometragem, impecável, por 78 mil e 800. Eu disse, apenas 78 mil e 800. Quer financiar? Aqui dá financiamento. Quer parcelar a entrada no cartão? Aqui dá parcelamento na entrada. Vem pra Alemão Automóveis! Mais uma super oferta, Honda Civic. Este é um LXL 1.8, é um 2012, câmbio automático, bancos em couro. Tá maravilhoso! Por 48 mil e 800, eu disse. Apenas 48 mil e 800. Gostou? Manda mensagem agora no WhatsApp, que está na sua tela este WhatsApp. E entre em contato agora neste Domingão com o Alemão. Você vai falar direto com ele e vai fechar o melhor negócio na sua vida. Mais uma super oferta, King Sportage. Esta é câmbio manual, 2012 é o ano, impecável, por 54 mil e 800. Eu disse, só 54 mil e 800. Agora, pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você, aqui no Alemão Automóveis, em Birameiraba, esta Mitsubishi. É uma ASX 2.0, câmbio automático, bancos em couro. É uma 2012, por 44 mil e 900. Eu disse, apenas 44 mil e 900. Aqui, quero parcelar a entrada no cartão? Dá parcelamento. Quero financiar? Vem pra cá, que aqui tem as melhores taxas, as melhores financeiras. A tua loja tá bombando, tá fechando grandes vendas. Parabéns, Alemão! Obrigado, Fábio. E mais uma vantagem, ou tanque cheio, ou transferência por conta da loja. E quem comprar esta semana, vai ganhar um café colonial aí pro casal. Muito bem! Vem pra cá, vem pra Alemão Automóveis, porque aqui em Birameiraba, tem o Alemão Automóveis, com ofertas incríveis! Esperando por você! Tchau, tchau!